Aquele grupo de novo, aquele grupo Eu vou falar baixo aqui porque já está tarde Mas eu vou evitar de falar muito também O negócio é o seguinte, aquele grupo lá Que a gente vive escolhendo uma assassina, pronto Aí eu vou levar na caixa de ferramenta E vou levar no habilidador bagunça também Para alternar Entre os dois Eu vou levar na motoca Acho que você já sabe Da motoca, né Que ela faz com que eu corra um pouquinho mais rápido E também Eu faço com que O sobrevivente escape mais rápido Das garras do assassino enquanto está sendo levado Vamos lá Eu vou evitar de falar muito Estou sepado que não seja um assassino silencioso Vamos lá Vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Vixi Maria, como é que foi isso aí? Vixi, isso é o Leatherface. Só pode. Tanto explicação não. Minha nossa senhora, essa parte vai ser doida, viu? Muito doida. A ele mesmo. Vixi Maria. 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 Jogou ruimmente. Vixi Maria. Pedrinho aí. . . . . . . . Quero usar. Cura aí, cura teu pai. Rapaz, tá fina, tá né? Fazer aqui velho, senão a gente não sai do canto. 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 Caramba velho. A gente não sai do canto. 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 A gente sai do canto. E agora eu me lasquei. Meu Deus. E aí, irmão? Você lá na ponta Deixa eu correr pra ali logo, velho Meu pai do seu cara chato na gota, velho Tá aí essa aí Poxa, é dao... Da de rato só optando, meu irmão Hahahaha Ah meu pai do seu Hahahaha 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 Ahahahahah! Ahahahahh! Oh, ohhh, ohhh! Ohhhh, ohhh! Pffft! Aahhh! Aahhh! Aaahhh! Aaahhh! Aaaaahhh... Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não.